Orientação 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 Reunir 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 Superar 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 Impulso 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 Qualificar 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 Ampliar 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Confiança 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 Especializar 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 Público 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 Orientação 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 Reunir 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 Superar 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 Impulso Impulso Qualificar Qualificar Ampliar Ampliar Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Confiança 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 Especializar Especializar Público Público Formidável 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 Independente 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 vantagem 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 providência 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 capaz 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 raro 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 frequentemente 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 ocupação 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 corredor 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 Transferir 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 Formidável Formidável Independente Independente Vantagem Vantagem Providência Providência Capaz Capaz Raro Raro Frequentemente Frequentemente Ocupação Ocupação Corredor Corredor Transferir Transferir Conversação 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 Resolver 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 Visão Desgraça 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 Aparalho 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 Proposição 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 Terra 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 Método 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 Significativo 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 Geladeira 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 Conversação Resolver Resolver Revisão Revisão Desgraça Desgraça Aparalho Aparalho Proposição Proposição Terra Terra Método 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 Significativo Significativo Geladeira Geladeira Reação 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 Ganhar 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 Conceito 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 Completo 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 Comparcer 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 Satellite 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 Apertar 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 Trair 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 Temperança 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 Propriedade 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 Reação 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 Ganhar 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 Conceito Conceito Completo 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 Comparecer 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 Satellite Satellite Apertar Apertar Trair Trair Temperança Temperança Propriedade Equador 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 Perigo Brigo 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 Imamuriá 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 Porcento 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 Camada 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 Tentativas 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 Fama 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 Conhecer 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 Infinito 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 Seca 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 Equador Equador Perigo Perigo Imemorial 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 Tentativas Fama 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 Conhecer Conhecer Infinito 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 Seca 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 Desespero 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 Siena 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 Sina Isite 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 Aplique 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 Política 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 Gesto 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 Instrução 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 Construção Consequência 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 Moderado 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 a reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer desespero desespero cena cena exite exite aplique aplique política gesto gesto instrução instrução consequência consequência moderado 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 a reconhecer a reconhecer a reconhecer do que do que do que do que do que do que evitar 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 menção 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 violência 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 Pioneiro 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 Ponte 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 Inseto 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 Direção 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 Frase 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 Picante 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 Do que Do que Do que Evitar 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 Menção Menção Violência 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 Pioneiro Pioneiro Ponte 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 inseto inseto direção direção frase frase picante prazer levar prazer levar prazer levar prazer levar retorna 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 demora 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 rapidamente 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 murmück dugma demora Sum зал demora Exatamente. Memória 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 Genuíno 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 Empreender 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 Esvaziar 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 Fator 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 Preservar Preservar Retorna Retorna Demora Demora Rapidamente Rapidamente Exatamente Exatamente Memória Memória Genuíno Genuíno Empreender 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 Esvaziar 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 Fator Fator Conta 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 Desilusão 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 Esquecimento Vítima 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 Adaptar 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 Manuscrito 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 Postergar 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Interromper 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 Quantidade. Conta. Conta. Desilusão. Desilusão. Esquecimento. Esquecimento. Vítima. Vítima. Adaptar. Adaptar. Manuscrito. Manuscrito. Postergar. Postergar. Contar com. Contar com. Interromper. Interromper. Quantidade. Quantidade. Bem-sustido. 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 Aplauso. 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 Estado. 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 Estado Estado Temporário 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 Adoração 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 Fluido 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 Decidir 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 Insistir 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 Afirmação 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 Durável 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Aplauso Aplauso Estado Estado Temporário Temporário Adoração Adoração Fluido Fluido Decidir Decidir Insistir Insistir Afirmação Afirmação Durável Durável É bono É bono É bono É bono Reforçar 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 Botão 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 Refletir 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 Tédio 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 Absurdo 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 Responder 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Justificar 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 Abono Abono Reforçar Reforçar Botão Botão Refletir Refletir Tédio Tédio Absurdo Absurdo Responder Responder Em vez de Em vez de O suficiente O suficiente Justificar Justificar Decair 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 Costumeiro 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 Colônia 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 Meditares 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 Acordado 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 Florescer 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 Inspiração 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 Suicidio 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 Modificar Solene 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 Decair 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 Costumeiro 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 Colônia Colônia Meditares Meditar Meditar Acordado 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 Florescer 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 Inspiração 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 Suicidio 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 Modificar 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 Solene 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 Descer 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 Expandir Resgatar 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 Relacionar 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 Parecer 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 Estádio 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 Geometria 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 Semiante 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 Exportar 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 Dúvida 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 Desear Passear Expandir Expandir Resgatar Resgatar Relacionar 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 Parecer 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 Estadio 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 Geometria Geometria Semelhante 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 Exportar 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 Dúvida 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 Mercadoria 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 Relance 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 retorta excelente excelente garantir 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 estimativa 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 resmungar 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 maravilhoso 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 sutil 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 grávida 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 mercadoria 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 relance relance retorta 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 excelente excelente garantir 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 estimativa 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 resmungar Resmungar Maravilhoso Maravilhoso Sutil Sutil Grávida Grávida Antecessor 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 Capacidade 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 Prender-se Refúgio Refúgio Incrível 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 Dívida 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 Substituir 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 Discussão 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 Igual 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 Atenção 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 Pra-se Prender Couple Refúgio Refúgio Incrível Incrível Dívida Dívida Substituir-se Substituir-se Discussão Discussão Igual Igual Atenção Atenção Com licença Com licença Com licença Com licença Manter 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 Provista 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 Alimentação 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 Sermão 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 Miárdia 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 Persuir 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 Absorver 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 Barganha 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 Espécime 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 Com licença Com licença Manter Manter Revista Revista Alimentação Alimentação Sermão 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 Milhares de Milhares de Persuir Persuir Absorver 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 Barganha Barganha Espécime Espécime Trimestre 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 Enigma 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 Resultado 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 Consolo 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 Flutuador 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 Destino 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 Prever 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 Máxima 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 Escalar 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 Partida 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 Trimestre Trimestre Enigma Enigma Resultado 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 Consolo Consolo Flutuador 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 Destino Destino Prever Prever Desơn Desne Máxima 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 EstF Escolar Partida Partida Estutísticas 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 Criatura 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 Esticam 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 Participar 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 Fornecem 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 Antiguidade 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 Intragir 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 Perapia 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 Informação 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 Característica 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 Estatísticas 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 Criatura Criatura Esticam Esticam Participar Participar Fornecem Fornecem Antiguidade Antiguidade Intragir 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 Perapia Perapia Informação 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 Característica 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 Nu 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 no eutronicum 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 envolver 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 quase 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 po 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 descanso 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 dente 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 cimeira 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 Ao controlo. Externo. 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 Nú. Nú. E o tronicum. E o tronicum. Envolver. Envolver. Quase. Quase. Pó. Pó. Descanso. Descanso. Dente. Dente. Cimeira. Cimeira. Ao controlo. Ao controlo. Externo. Externo. Remédio. 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 Maré. 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 Relembrar. 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 Pena. 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 Grusseiro. 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 Disciplina. 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 Disciplina Escape 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 Exigir 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 Arado 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 Muto 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 Remédio Remédio Maré 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 Relembrar Relembrar Pena 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 Grosseiro Grosseiro Disciplina 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 Escape 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 Exigir 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 Arado 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 Muto 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 Acessível 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 Sem 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 Sem, sem, gravidade, 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 gravidade. Atrás, atrás. Gratidão, 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 gratidão. Espaço. 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 Elvo. 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 Opor. 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 Análise. 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 Arquitetura. 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 Acessível. Acessível. Sem. Sem. Gravidade. Gravidade. Atrás. Atrás. Gratidão. 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 Opor. Opor. Dignidade. Dignidade. Respetal. 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 Popularidade. 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 Aumentar. 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 Esplêndido 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 Alfabetizado 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 Recomendar 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 Empurrar 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 Tenir 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 Horrível 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 Dignidade Dignidade Vegetal Vegetal Popularidade Popularidade Aumentar Aumentar Esplêndido Esplêndido Alfabetizado Alfabetizado Recomendar Recomendar Empurrar Empurrar Penir Penir Horrível 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 Reynav 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 Assumir 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 Orbit 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 Armazenamento Anexar 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 Cerimônia 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 Convite 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 Estada 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 Grama 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 Inclinar 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 Reina Reina assumir assumir órbita órbita armazenamento armazenamento anexar cerimônia cerimônia convite convite estada estada grama grama inclinar inclinar antipatia 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 biógum 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 desaparecer 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 enganação 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 conveniência emganação conveniência 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 altura 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 Irresistível 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 Chaminé 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 Auxiliado 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 Luta 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 Antipatia Antipatia Biogum Biogum Desaparecer Desaparecer Enganação 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 Conveniência 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 Altura 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 Irresistível 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 Chaminé 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 Pina Auxiliar Auxiliar O CrucH luta luta Surpreender 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 Território 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 Epidemia 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 Recusar 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 Miséria 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 Aparente 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Significado 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 GRIP 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 PRÊMIUM 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 SURPREENDER SURPREENDER TERRITÓRIO TERRITÓRIO EPIDEMIA EPIDEMIA RECUSAR RECUSAR MISÉRIA MISÉRIA APARENTE APARENTE MAJESTADE 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 SIGNIFICADO SIGNIFICADO GRIP 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 PRIMIUM PRÊMIUM PRÓPORSÃO PRÓPORSÃO proporção proporção transbordar 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 médio 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 predaria 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 danificar 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 Referir-se, nativo, 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 consumir, consumir, consumir. Transformar, 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 vestígio, vestígio. Proporção, proporção. Transbordar, transbordar. Médio, médio. Predaria. Predaria. Danificar. Danificar. Referir-se. 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 Nativo. Nativo. Consumir. Consumir. Transformar. Transformar. Vestígio. Vestígio. Dissoluto. Dissoluto Crueldade Tosse Poucos 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 Útil 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 Típica 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 Fábrica 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 Necessário 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 Recompensa 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 Levantar 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 Dissoluto Dissoluto Crueldade 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 Tosse 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 Poucos 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 Fábica 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 Sub sensible Levantar Suspenter 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 Subpenter Suspenter Suspenter Assimilar 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 Expor 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 Vácuo 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 Extrair 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 Estagio Estágio 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 Situação 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Germ Germe 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 valor 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 suspender suspender assimilar assimilar expor expor vácuo vácuo extrair extrair estágio estágio situação situação morrer de fome morrer de fome germe germe valor 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 alarme 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 intrincado 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 ridículo 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 constante 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 construtivo 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 Eleição 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 Escravidão 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 Negrau 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 Compartilhar Inspecionar 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 Inspecionar. Alarme. Alarme. Intrincado. Intrincado. Ridículo. Ridículo. Constante. Constante. Construtivo. Construtivo. Eleição. Eleição. Escravidão. Escravidão. Degrau. Degrau. Compartilhar. Compartilhar. Inspecionar. Inspecionar. Preferível. 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 Partem. 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 Acabado. 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 Crepúsculo. 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 Caridade. 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 Explorar 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 Mudança 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 Incapacidade 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 Extremo 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 Preferível Preferível Partem Partem Mercado 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 Crepúsculo Crepúsculo Caridade Caridade Leon Lanciamento Corey Leon moi aczade Clangos Lot Of Incapacidade Incapacidade Extremo Extremo Luvã 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 Privado 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 Parece 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 Guarda 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 Encontro 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 Trégua 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 Equipar 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 Arrogante 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 Misericórdia 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 Entusiasmo 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 Luva Luva Privado Privado Parece Quarta Quarta Encontro Encontro Trégua Trégua Equipar Equipar Arrogante Arrogante Misericórdia Misericórdia Entusiasmo 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 Maduro 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 Reforma 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 Paixão 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 Privar 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 Fantasma 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 Largo 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 Diminuir 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 Dissaporte 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 Estrangeiro-me 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 Ministro-me Diminuir Ministro-me Ministro Maduro Maduro Reforma Reforma Paixão Paixão Privar Privar Fantasma Fantasma Largo Largo Diminuir Diminuir Passaporte Passaporte Estrangeiro Estrangeiro Ministro Ministro Função 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 Jurar 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 Perspetiva 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 Substituto 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 Semblante Sembilhante 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 Juramento 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 Cuspires 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 Uzo 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 Velório 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 Consultar 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 Função Função Jurar 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 Perspectiva 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 Substituto 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 Sembilhante 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 Juramento 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 Cuspires 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 Uzo 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 Velório 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 Consultar 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 Esporão 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 Adotar 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 Conciso 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 Praga 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 Utilizar 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 Hipótese 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 Distinto 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 Identidade 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 Extensão 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 Esporão Esporão Temperatura Temperatura Adotar Adotar Conciso Conciso Praga Praga Utilizar Utilizar Hipótese Hipótese Distinto Distinto Identidade Identidade Extensão Extensão Servir 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 Intenso 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 Aceitar 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 Acesso 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 Cesar 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 Tato 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 Renome 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Embarcar 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 Luto 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 Servir Servir Intenso Intenso Aceitar Aceitar Acesso Acesso Casar Casar Tato Tato Renome 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 A fumaça A fumaça Embarcar Embarcar Luto 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 Telescópio 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 Destrutivo 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 substância 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 produzir 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 a felicidade a felicidade a felicidade a felicidade pregar 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 elegia 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 drenar 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 cuta 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 queixa queixa telescópio 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 destrutivo 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 produzir 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 a felicidade a felicidade a felicidade pregar 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 elegia 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 Drenar Drenar Cultar Cultar Queixa Queixa Estátua 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 Vago 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 R R R R R Decepcionar 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 Desemprego 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 Sério 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 Cobertura 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 Prejuízo Nutrir 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 Risco 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 Estátua Estátua Vago Vago Erro Erro Decepcionar Decepcionar Desemprego Desemprego Sério Sério Cobertura Cobertura Prejuízo 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 Nutrir Nutrir Risco 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 Emancipar 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 Inspirar 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 Termômetro 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 Conformares 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 Passado 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Científico 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 Glicado 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 Triunfum 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 Algria 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 Alegria Emancipar Emancipar Inspirar Inspirar Termômetro Termômetro Conformar 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 Passado Passado Atrasar para Atrasar para Científico 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 Alegria Impressionante 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 Custo 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 Amordagem 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 Condição 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 Infantil 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 Discurso 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 Traço 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 Único 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 Comparar 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 Negligência 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 Impressionante Impressionante Custo 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 Infantil Discurso Discurso Traço Traço Único Único Comparar Negligência Negligência Descer 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 Aconselhar 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 Previsão 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 Entrada 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 Exótico 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 Concurso 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 Sul 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 Carpinteiro 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 Comum 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 Excepcional 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 Descer Descer Aconselhar Aconselhar Previsão Previsão Entrada Entrada Exótico Exótico Concurso Concurso Sul Sul Carpinteiro Carpinteiro Comum Comum Excepcional Excepcional Campanha 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 Assombr 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 TRAGÉDIA DIVIDIR 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 LOCALIZAÇÃO 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 VIDRO 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 DIETA DIETA VIEETA PLANETA PLANETA PANETA PLANETA 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 Pulso. 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 Ínfase. 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 Campanha. Campanha. Assombrar. Assombrar. Tragédia. Tragédia. Dividir. Dividir. Localização. Localização. Vidro. Vidro. Vieta. Vieta. Planeta. Planeta. Pulso. Pulso. Ínfase. Ínfase. Almirante. 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 Admitem. 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 Admitem, admitem, curar, 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 subir, subir. Subir, 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 desvaneça, 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 obstáculo. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Traição 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 Herói 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 Identificação Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Almirante Almirante Admitem Admitem Curar 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 Subir 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 Desvaneça 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 Obstáculo Obstáculo Traição 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 Pedir desculpas Ocasião 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 Garantia 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Vencimento 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 Experimentar 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 Congresso 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 Compactar 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 Distância 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 Silêncio 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 Despesas 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 Ocasião Ocasião Garantia Garantia Ser bom para Ser bom para Vencimento Vencimento Experimentar 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 Congresso 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 Compactar Compactar Distância 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 Silêncio 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 Despesas 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 Aniversário 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 Herdar 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 Traduzir 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 operar 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 começar 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 organização 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 anterior 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 estima 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 ativo 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 aniversário aniversário herdar herdar traduzir traduzir operar 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 começar 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 organização 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 anterior anterior estima 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 melhorar 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 ativo 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 voto 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 conteres Conter 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 Efeito 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 Importam 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 Perdão 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 Acusação 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 Vajular 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 Contra 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 Discípulo 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 Voto Voto Conter Conter Efeito Efeito Importam Importam Perdão Perdão Tor Tor Acusação Acusação Vajular Vajular Contra Contra Discípulo Discípulo Pargão 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 Pavor 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 Zura 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 Ética 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 Prolongar 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 Exercício 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 track Superficient возм Superficient MELSO Abs hi Creek Abgruba Abstristo Abstrato 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 Especial 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 Credo 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 Pergão Pergão Pavor Pavor Dura Dura Ética Prolongar Prolongar Exercício Exercício Superfície Superfície Abstrato Abstrato Especial Especial Credo Credo Desconcertar 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 Receber 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 Graduado 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 Proprio 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 Estronomia 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 Prospectar 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 Colicar 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 Leolar Liolar 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 Alternativa 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 Afinalmente 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 Desconcertar Desconcertar Receber Receber Graduado Graduado Próprio Próprio Astronomia Astronomia Prospectar Prospectar Golicar 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 Liolar Liolar Alternativa 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 Afinalmente 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 União 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 Tesouro 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 Presente 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 metrópole 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 perseguir 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 brisa 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 tropeçar 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 felicitar 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 horror 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 mês 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 união 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 tesouro 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 presente presente metrópole 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 perseguir 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 brisa brisa terça esco serre querido Mês Reprovação 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 Apagar 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 Falácia 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 Combustível 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 Ao longo Ao longo Ao longo TENDÊNCIA 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 DEFINIÇÃO 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 SOFRA 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 MODESTO 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 SÓLIDO 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 Apagar Apagar Falácia Falácia Combustível Combustível Ao longo Ao longo Tendência Tendência Definição Definição Sofra Sofra Modesto Modesto Solidou Solidou Feroz 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 Cortante 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 Produção 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 Fisica 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 Conduta 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 Desordem 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 República 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 Ataque 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 Irés 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 Esforço 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 Produção Fisica Fisica Conduta 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 Desordem Desordem República República Ataque 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 Herança 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 Banho 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 Fogo 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 Comércio 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 Solução 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 Analogia 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 Tozinho 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 Acho Acho Escassez Escassez Herança Herança Banho 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 Fogo Fogo Comércio 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 Solução 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 Analogia 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 Tozinho 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 Divicar 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 Pasto 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 quadro, armação, construir, 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 prato, 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 pr Química Tonte 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 Entreter 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 Chorar 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 Maioria 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 Aproveitar 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 Pasto 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 Quadro Armação Quadro Armação Construir Construir Prado 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 Química Química Tonte 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 Entreter 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 Chorar 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 Maioria 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 Aproveitar 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 Alma 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 Vizinhança 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 Repouso 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 ostentar vívido 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 certificar-se pq certificar-se pq certificar-se pq certificar-se pq tímido 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 Alma Vizinhança Vizinhança Repouso Repouso Ostentar Ostentar Vívido Vívido Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Tímido Tímido Miniatura Miniatura Procedimento Procedimento Direto Direto Cronograma 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 Descanse 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 Esconder Descanse 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 pressão 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 franco 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 desenvolve 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 discutir 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 justo 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 Descindém Descindência 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 Cronograma Cronograma Descanso Descanso Esconder Esconder Inimigo Inimigo Pressão Pressão Franco Franco Desenvolve Desenvolve Discutir Discutir Justo Descindência Atlético 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 Bagutela 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 Oferta 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 Censura 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 Obedecer 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 Nacionalidade 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 Especialmente 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 Desculpa 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 Idiota 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 Benefício 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 Atlético Atlético Bagutela 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 Oferta 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 Censura Censura Obedecer 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 rup då Nacionalidade Obedecer Desculpa, idiota, idiota, benefício, benefício, erodeiro, 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 excesso, 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 resposta, distante, 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 armamento, 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 ocorrer, 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 profundo, 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 criminoso, 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 panela, 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 Panela Classificar 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 Herdairo Herdairo Excesso Excesso Resposta Resposta Distante Distante Armamento Armamento Ocorrer Ocorrer Profundo Profundo Criminoso Criminoso Panela Panela Classificar Classificar Colar 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 Recibo 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 Ansear 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 Apreciar 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 Raio 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 Psoe 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 Sław Suave 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 Eficiência 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 Suportar 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 Sensível 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 Colar Colar Recibo Recibo Ansear Ansear Apreciar Apreciar Raio Raio Pessoa Pessoa Suave Suave Eficiência Eficiência Suportar Suportar Sensível Sensível Incômodo 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 Exigem 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 Arrepender 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 Tratar, tratar, pressa, 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 contato, contato. Contato, contato, fanha, 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 geleira. Jileira, jileira, jileira. Contato, contato. Contagem, contagem. Incômodo, incômodo. Exigem, exigem. Arrepender, arrepender. Tratar, tratar, pressa, pressa. Contato, contato. Falha, falha. Falha, gileira. Gileira. Condenar, condenar. Contagem, contagem. Depender, depender. Depender, suplicar, 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 febre. 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 Proplexo. 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 Portão. Portão. Portão Portão Avançar 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 Calão 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 Atributo 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 Predizer 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 Redizar 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 Depender Depender Suplicar 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 Febre Febre Proplexo Proplexo Portão Portão Avançar 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 Calão Calão Atributo 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 Predizer 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 Redizar 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 Imposto 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 Lamento 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 DEREMETURGO PROPOR 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 COMPRA 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 DESLIZADO 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 MEIOS DE SUBSISTÊNCIA MISTURA 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 DEFICIENTE 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 CONSALHO 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 INPOSTO INPOSTO LAMENTO 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 DRAMETURGO 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 PROPOR 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 COMPRA COMPRA DESLIZAR 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 MEIOS DE SUBSISTÊNCIA MEIOS DE SUBSISTÊNCIA MISTURA 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 DEFICIENTE 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 CONSALHO 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 ENTREGAR 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 Bem-estar Testemunha 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 Devastação 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 Briante 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 Perfurar 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 Permitir 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 Positivo 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 Identificar Identificar Ilustrar 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 Bem-estar Bem-estar Testemunha 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 Devastação 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 Briante Briante Perfurar 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 Permitir 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 Positivo 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 Identificar Identificar Ilustrar Ilustrar Nervo 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 Generoso 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 Legislação 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 Entrevista 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 Imitação 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 Potencial 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 Alívio 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 Consciente 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 Navegação 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 Parlamento 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 Nervo 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 Generoso Generoso Legislação Legislação Entrevista Entrevista Imitação Imitação Potencial Potencial Alívio Alívio Consciente Consciente Navegação Navegação Parlamento Parlamento Recurso 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 Digestão 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 Tremere 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 Anunciar 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 Simetria 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 Sistema 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 Indústria 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 Disfarce 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 Acima 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 Assentimento 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 Recurso Recurso Digestão Digestão Tremer Tremer Anunciar Anunciar Simetria 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 Sistema Sistema Indústria Indústria Disfarce 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 Acima Acima Assentimento Assentimento Criança 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 Oceano 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Finalmente 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 Casamento 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 Instalação 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 Grave 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 Jóia 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 Imitar 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 Detalhe 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 Criança Criança Oceano Oceano O comunismo O comunismo Afinalmente 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 Casamento 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 Instalação Instalação Grave 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 Detalhe Popa 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 Prejudicial 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 Fenomen 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 Primitivo 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 Importar 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 Piedade 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 Compensar 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 Mastigar 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 Obscurecer 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 Já 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 Popa Popa Prejudicial Prejudicial Fenómeno Fenómeno Primitivo Primitivo Importar Importar Piedade Piedade Compensar Compensar Mastigar Mastigar Obscurecer Obscurecer Já 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 Atitude 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 Chegada 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 Escolher 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 Cancelar 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 Imediato 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 Contraste 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 Calcular 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 Renda 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 Autor 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 Zelo 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 Tão A Tão Estudo A Lá de Lá IMEDIATO CONTRASTE CONTRASTE CALCULAR CALCULAR RENDA RENDA AUTOR AUTOR ZELO ZELO FORNECER 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 PECUDIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI Intentas Algrás 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 Sátira 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Par 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 Confiável 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 Implicas 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 Hospitalidade 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 Fornecer Fornecer Peculiaridade Peculiaridade Intentar Intentar Algrar Algrar Sátira Sátira Lidar com Lidar com Par Par Confiável Confiável Implicar Hospitalidade Hospitalidade Permanecer 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 Corresponder 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 Calendário Selecionar 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 Variar 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 Ficção 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 Pessimista 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 Sufrágio 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 Nervoso 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 Persuadir 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 Permanecer Permanecer Correspondir Correspondir Calendário Calendário Selecionar Selecionar Variar Variar Ficção Ficção Pessimista Pessimista Sufrágio Sufrágio Nervoso Nervoso Persuadir Persuadir Conte uma mentira 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 Floresta Bilhão 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 Estéril 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 Conveniente 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 Secretário 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 Queimar 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 Cercar 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 Difundido 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 Transição 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira A floresta A floresta Bilhão Bilhão Estéril Estéril Conveniente Conveniente Secretário Secretário Queimar Queimar Cercar Cercar Difundido 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 Transição Transição Determinar 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 Declaração 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 Reputação 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 Especular Embaraçar 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 Mérito 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 Faculdade 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 Atrito 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 Generalização 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 Posteridade 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 Determinar Determinar Declaração Declaração Reputação Reputação Especular Especular Embaraçar Embaraçar Mérito Mérito Faculdade Faculdade Atrito Atrito Generalização Generalização Posteridade Posteridade Concentrado 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 Estilo 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 Contemplar 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 Avarento 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 CATEGORIA 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 ACOMPANHAR 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 MICROSCÓPIO 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 OCUPAR 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 CERTO 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 FUNDO 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 CONCENTRADO 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 ESTILO 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 CONTEMPLAR 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 CERTO AVARENTO 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 CATEGORIA 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 ACOMPANHAR ACOMPANHAR Microscópio Microscópio Ocupar Ocupar Certo Certo Fundo Indispensável 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 Trazer 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 Infância 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 Considerar 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 Prefácio 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 Cupa 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 Combinar 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 Racional 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 Seguro 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 Frágil 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 Indispensável 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 Trazer Trazer Infância 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 Considerar 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 Prefácio Prefácio Culpa 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 Combinar Combinar Racional Racional Seguro 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 Frágil 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 Empresa 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 Sugerir 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 Revolta 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 Turent 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 Animar 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 Obrigação 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Estranho 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 Cospicu 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 Respirar 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 Empresa Empresa Sugerir 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 Revolta 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 Durante Durante Animar 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 Obrigação Obrigação Assim sendo Assim sendo Estranho Estranho Cospicu 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 suspeito religioso 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 vergonha 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 crédito 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 sincer sincero 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 calças 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 preciso 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 estante 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 tender 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 vingança 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 suspeito suspeito Religioso Religioso Vergonha Vergonha Crédito Crédito Sincero Sincero Calças Calças Preciso Preciso Estante Estante Tender Vingança Vingança Paciente 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 Conclusão 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 Providenciar 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 Conciliar 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 Gastar 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 Capacete 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 Produtos 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 Gerar 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 Dovernaio 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 Preparar 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 Paciente Paciente Conclusão Conclusão Providenciar Providenciar Conciliar Conciliar Gastar 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 Capacete 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 Produtos Produtos Gerar 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 Dovernaio 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 Preparar 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 Teimoso 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 Afiado 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 Caçar 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 Debrado Dobrado 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 Fisica 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 É medida. É medida. É medida. É medida. Distrito. 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 Concessão. 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 Solitário. 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 Cibonete. 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 Teimoso. Teimoso. Afiado. Afiado. Quaçar. Quaçar. Dobrado. Dobrado. Fisica. 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 A medida. A medida. Distrito. Distrito. Conceição. 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 Solitário. Solitário. Cibonete. Cibonete. Concreto. 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 Esboço. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Eutricidade. 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 Extinguir. 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 Eftar 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 Oracum 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 Nebuloso 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 Tumelo 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 Instituição 1 Instituição 2 Instituição 3 Instituição 4 Encantar. 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 Concreto. Concreto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Electricidade. Electricidade. Extinguir. Extinguir. Afetar. Afetar. Oráculo. Oráculo. Nubuloso. Nubuloso. Túmulo. Túmulo. Instituição. Instituição. Encantar. Encantar. Possível. 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 Abrigo. 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 Grato. 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 Aceita. 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 Recorrer. 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 Grau. 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 Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Campeão. 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 Educação. 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 Trono Possível Abrigo Abrigo Grato Grato Aceita Aceita Recorrer Recorrer Grau Grau Faz de conta Faz de conta Campeão Campeão Educação Educação Trono Trono Enfeite 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 Som 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 Proveja 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 Económico Icnoamico 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 Pontual 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 Antiguidade 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 Transgressão 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 Colaborar 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 Tarefa 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 Padronizar 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 Enfeite Enfeite Som Som Proveja Proveja Icnoamico 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 Transgressão. Colaborar. Colaborar. Tarefa. Tarefa. Padronizar. Padronizar. Sensato. 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 Agricultura. 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 Dispensar. 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 Acalentar. 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 Temporada. 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 Fiel. 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 Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Falta. Falta. Falta Falta Principalmente 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 Elogio 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 Sensato Sensato Agricultura Agricultura Dispensar Dispensar Acalentar Acalentar Temporada Temporada Fiel Fiel Relação sexual Relação sexual Falta Falta Principalmente Principalmente Elogio Elogio Temperamento 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 Comportes 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 Decorar Decorados 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 Ansioso 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 Perturbar 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 Padrão 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Imperativo 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 fluxo derramar temperamento comportes decorar ansioso ansioso perturbar padrão 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 com certeza com certeza imperativo imperativo fluxo fluxo derramar derramar obstinado 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 lidar 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 mente 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 torcer 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 enviar 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 voar 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 indignação 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 EMPREGAR 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 OBSTINADO OBSTINADO LIDAR MENTE MENTE TORCER TORCER ENVIAR ENVIAR VOGA VOGA VOAR VOAR INDIGNAÇÃO INDIGNAÇÃO DESCOBRIR DESCOBRIR EMPREGAR EMPREGAR IMPREGAR 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 Adiante 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 Soldado 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 Domínio 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 Testemunho 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 Opinião 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 Reduzir 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 Laço 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 Adutivo 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 Alterar 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 Impressão Impressão Adiante 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 Soldado Soldado Domínio Domínio Testemunho 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 Resp introducing Opinião impary Opinião Obnião Opinião 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 Confinião Adoptivo Alterar Alterar Investir 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 Catástrofe 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 Distinguir 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 Metade 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 Ligação 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 Anarquia 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 Converteres 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 Diário 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 Metável 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 Orador 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 Investir 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 Catástrofe Catástrofe Distinguir 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 Metado Metade Metade Ligação Ligação Anarquia Anarquia Converter Converter Diário Diário Notável Notável Orador Orador Comportamento 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 Estabelecer 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 Nomear 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 Componente 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 Placa 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 Escrutínio 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 Adequado 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 Verificar 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 Isolar 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 Finança 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 Comportamento Comportamento Estabelecer Estabelecer Nomear Nomear Componente Componente Placa Placa Escrutínio Escrutínio Adequado Adequado Verificar Verificar Isolar Isolar Finança Finança Câncer 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 Treinador 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 Dialeto 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 Oportunidade 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 Subtrair 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 Compreender 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 absoluto notório espetáculo 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 subúrbio 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 câncer câncer treinador treinador dialeto dialeto oportunidade oportunidade subtrair subtrair compreender compreender absoluto absoluto notório notório espetáculo espetáculo subúrbio subúrbio promover 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 resistir 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 Acontecer 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 Lacuna 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 Restringir 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 Prisão 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 Exagerar 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 Conservador 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 Missão 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Promover 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 Resistir 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 Acontecer 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 Leon Lacuna Lacon Concordo de Vista Restringir Prisão Prisão Exagerar Exagerar Conservador Conservador Missão Missão Ponto de vista Ponto de vista Elementar 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 Frente 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 Decreto 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 Sofá 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 Carne 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 Deserto 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 Traidor 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 Avisão A visão A visão A visão Harmonia 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 Imenso 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 Elementar Elementar Frente Frente Decreto Decreto Sofá Sofá Carne Carne Deserto Deserto Traidor Traidor Adição 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 Harmonia Harmonia Imenso 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 época adquirir contenda superado 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 verso 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 de várias de várias de várias de várias de leite de leite de leite de leite cna 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 Separado. Separado. Verso. Verso. De várias. De várias. De leite. De leite. Canal. Canal. O ponente. O ponente. Beira. 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 Informat. 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 Galeria. 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 Dinheiro. 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 Vento. 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 Preencha. 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 Ilegalmente. 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 Penetrar. 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 Extinto. Extinto. Extinto Extinto Saída 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 Beira Informares Informares Galeria Galeria Dinheiro Dinheiro Vento Vento Preencha Preencha Ilegalmente Ilegalmente Penetrar Penetrar Extinto Extinto Saída Saída Chalet 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 Saúl 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 Murchar 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 Prata 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 Lazer 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 Higiene Higiene Expansão 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 Comprimento 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 Pessegeiro 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 Declínio 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 Chalé Chalé Saúde Saúde Murchar Murchar Prata Prata Lazer Lazer Higiene Higiene Expansão Expansão Comprimento 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 Evita 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 Realizar 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 Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Rezo 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 Aprovar 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 Supremo 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 Persistir 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 Guerra 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 Tortura 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 Conquistar 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 Evita Evita Realizar Realizar Faça um plano Faça um plano Rezo Rezo Aprovar Aprovar Supremo Supremo Persistir Persistir Guerra Guerra Tortura Tortura Conquistar Conquistar Essencial 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 Economia 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 Indicar 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 Excluir 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 Facilmente 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 Empreendimento 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 Dimitres 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 Bruto 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 Embarcação 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 Satisfazer 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 Essencial Essencial Economia Economia Indicar Indicar Excluir Excluir Facilmente Facilmente Empreendimento Empreendimento Dimitres 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 Bruto 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 Embarcação 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 Satisfazer 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 Imaginarium 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 Se Atosentar se aposentar se aposentar se aposentar restaurar 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 fresco 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 valioso 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 limpar 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 interação 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 experiência 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 durido 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 são 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 imaginário 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 se aposentar se aposentar se aposentar restaurar 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 fresco 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 Valioso Valioso Limpar Limpar Interação Interação Experiência Experiência Durido Durido São São Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo A Figura A Figura A Figura A Figura Aspeto 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 às vezes rigoroso 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 imaginação 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 sintoma 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 lixo 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 diplomasia 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 mobília 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 passo largo passo largo a figura a figura aspeto aspeto as vezes às vezes rigoroso rigoroso imaginação imaginação sintoma sintoma lixo 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 diplomacia 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 mobília 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 satisfação 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 Suborno Meio ambiente Meio ambiente Conhecimento 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 Ameaça 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 Evidência 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 Doutrina 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 Nem 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 Todo 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 Satisfação Satisfação Operação 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 Soborno Soborno Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Conhecimento 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 Ameaça 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 Evidência 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 Doutrina Doutrina Nem 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 Todo Tudo Todo Bússola 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 Versículo 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 Pervar 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 Pacote Percote 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 Depressivo 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 COMPLICADO AMBIGUO FRIDA FRIDA AMLITAR 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 BUSSOLA BUSSOLA VERSICULO VERSICULO PROVAR PROVAR BACOTE 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 COMPLICADO AMBIGU 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 FERIDA 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 SECUNDO TESTIO TESTILE 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 DITADOR 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 CONTER 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 MARAVILHA 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 PEDESTRE 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 Segundo Segundo Textil Textil Conceder Conceder Poluição Poluição Humanidade Humanidade Contribuir-se Contribuir-se Ditador Ditador Cometer Cometer Maravilha Maravilha Pedestre Pedestre Circular 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 Melancólico 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 Eloquência 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 Propósito 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 Pano 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 Veículo 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 Senior 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 Senhor dawn Expressão 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 Perceber 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 Montante 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 Circular Circular Melancólico Melancólico Eloquência Eloquência Propósito Propósito Pano Veículo Veículo Senior Senior Expressão 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 Perceber Perceber Montante Montante Falar 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 Rapidez 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 De uma vez De uma vez só De uma vez só. Acusar. 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 Ignorar. 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 Invadir. 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 Adversidade. 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 Especialista. 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 Silencioso. 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 Falar. Falar. Rapidez. 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 Princípio. Princípio. De uma vez só. De uma vez só. Acusar. Acusar. Ignorar. Ignorar. Invadir. 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 Mais um, casamento, 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 torção, torção. Abandono, 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 que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena. Pessoal, 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 pessoal. Pala. Pala. Palha. Palha. Panorama. 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 Carimbo. 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 Viver. 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 Tirania. 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 Casamento Torção Abandono Abandono Que vale a pena? Que vale a pena? Pessoal Pessoal Palha Palha Panorama Panorama Carimbo Carimbo Viver 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 Tirania Tirania Citar 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 Selvagem 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 DEFINHAR FEMENINO CRIATIVO 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 Atingir 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 Expedição 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Diâmetro 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 Resiventes 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 Citar Citar Selvagem Selvagem Definhar Definhar Feminino Criativo Criativo Atingir Atingir Expedição Expedição A filosofia A filosofia Diâmetro Diâmetro Resivente 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 Proseguir Proseguir Prosseguir Prosseguir Excelente 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 Personalidade 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 Foto 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 Esquisito 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 Astronauta 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 Trabalho 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 É futuro É futuro É futuro É futuro É futuro Reciclar 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 Belhete 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 Bilhete Prosseguir Prosseguir Excelente Excelente Personalidade Personalidade Foto Foto Esquisito Esquisito Astronauta Astronauta Trabalho Trabalho Futuro Futuro Reciclar Reciclar Bilhete Bilhete Psicologia 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 Associado 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 Difusão 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 Difuso Conformidade 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 Acalmar 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 Despertar 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 Proposta 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 Ajustar 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 Sonolento 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 Viciado 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 Psicologia Psicologia Associado Associado Difuso Difuso Conformidade 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 Acalmar Acalmar Despertar Despertar Proposta 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 Ajustar 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 Viciado 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 Meia-noite 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 Comunicar Habitar 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 Teatro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Fé 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 Desistir 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 Irritar 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 Malícia 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 melhor Boca Aria Meia noite Meia-noite Comunicar Comunicar Habitar Habitar Teatro Teatro Em dobro Em dobro Fé Fé Desistir Desistir Irritar Irritar Malícia Malícia Ária Ária Investigá-se 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 Imigrante 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 Incluir 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 Continuar 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 Examinar 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 O posto O posto O posto O posto Apetite 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 Proteger Total 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 Madeira 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 Investigar Investigar Imigrante Imigrante Incluir Continuar Continuar Examinar Examinar Oposto Oposto Apetite Apetite Proteger Proteger Total Total Madeira Madeira Liberar 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 Defeito 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 Veia 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 Competir 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 Dominar 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 Hábito 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 Serviço 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 Ganho 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 Elex 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 Alegre Reembolso 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 Deliberar Deliberar Defeito Defeito Veia Veia Competir 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 Dominar 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 Hábito Hábito Serviço 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 Ganho 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 Alegre 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 Reembolso 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 Reesumir 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 Resumir Merecer Permissão 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 Documento 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 Inteira 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 Estrutura 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 Sinceridade 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 Presságio Presságio Dados 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 Fascinar 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 Resumir Resumir Merecer Merecer Permissão Permissão Documento Documento Inteira 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 Estrutura Estrutura Sinceridade Sinceridade Presságio 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 Dados Dados Fascinar 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 Nas proximidades 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 Fritar 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 Fundida 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 Contraditório 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 Período 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 Órgão 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 Curva 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 Pausa 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 Procurar 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 Profecia 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 Nas proximidades Nas proximidades Fritar Fundida Fundida Contraditória Contraditória Período Orgão Órgão Curva Curva Pausa Pausa Procurar Procurar Profecia 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 Gerite 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 Escultura 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 Guerreira 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 Barreira Planar 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 Elemento 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Acelerar 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 Pedido 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 Pista 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 Incidente Gerir 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 Escultura Escultura Barreira 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 Planar 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 Elemento Elemento Com um ouro 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 Pista Incidente Incidente Lógica 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 Proibir 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 Emergência 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 Enfrentar 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 Diligente 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 Gramática 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 Incentivar 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 FIUME CUNITAR INTERPRETAR LÓGICA PROIBIR EMERGÊNCIA EMERGÊNCIA ENFRENTAR ENFRENTAR DILIGENTE DILIGENTE GRAMÁTICA GRAMÁTICA INCENTIVAR INCENTIVAR FILME 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 CUNITAR CUNITAR INTERPRETAR INTERPRETAR TINTURA 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 Aviação Assistente 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 Continente 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 Estável 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 Coragem 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 Final 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 De uma vez 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 Argumento 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 Símbolo 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 Tintura Tintura Aviação Aviação Assistente Assistente Continente Continente Estável Estável Coragem Coragem Final Final De uma vez De uma vez Argumento Argumento Símbolo Símbolo Afirmar 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 Colheita 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 Analisar 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 Atrai 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 Plástico 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 Riqueza 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 Espero 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 Derivar 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 Fonte 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 Cuvradia 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 Afirmar Afirmar Colheita Colheita Analisar Analisar Atrai 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 Plástico 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 Riqueza Riqueza Espero 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 Derivar 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 Cuvradia Cuvradia Identicum 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 Hoje em dia Chão 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 Significar 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 Aperto 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 Repetir 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 Denso 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 Conspiração 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 Ignorância 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 Representar 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 Idêntico Idêntico Hoje em dia. Hoje em dia. Chão. Chão. Significar. Significar. Aperto. Aperto. Repetir. Repetir. Denso. Denso. Conspiração. Conspiração. Ignorância. Ignorância. Representar. Representar. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Patentes. 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 Registro. 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 Em breve. Registro. Em breve. Em breve. Em breve. Biologia. Biologia. Biologia Biologia Paz 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 Abandonar 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 Envergonhado 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 Receita 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 Lixo 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Patente Patente Registro Registro Em breve Em breve Biologia Biologia Paz Paz Abandonar 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 Envergonhavam Envergonhavam Receita Receita Lixo 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 Descrever 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 Atmosfera 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 POBREZA PASSATEMPO 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 CONSTITUÇÃO 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 ÉSTESE 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 DISPOSITIVO 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 REINO 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 PURO 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 ANGÚSTIA 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 DESケVER DESREVER Atmosfera Atmosfera Pobreza Pobreza Passatempo Passatempo Constituição Éstese Éstese Dispositivo Dispositivo Reino Reino Puro Angústia Angústia Sultrar 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 Ocance 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 Amor 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 Pesquisa Incurável 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 Procriar 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 Bem feitores Bem feitores Bem feitores Bem feitores Contágio 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 Tumulto 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 Exposição 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 Soletrar Soletrar Alcance Alcance Amor Amor Pesquisa Pesquisa Incurável Incurável Procriar Procriar Bem feito Bem feito Contágio Contágio Tumulto Tumulto Suposição Suposição Carreira 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 Farinha 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 Salário 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 Mexer Garagem 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 Desprezar 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 Apropriado 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 Perfissão 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 Transporte 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 Perfissão 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 Farinha Farinha Salário Salário Mexer Mexer Garagem Desprezar Desprezar Apropriado Apropriado Perfissão Perfissão Transporte Transporte Peorado Peorado Minucioso 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 Sobre 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 Segurança 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 Segureado Suburear 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 Transparente 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 Convencer 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 Adolescência 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 Defesa 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 Aluguel 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 Dobra 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 Minucioso 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 Sobre Sobre Segurança 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 Segurear 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 Transparente Transparente Convencer Convencer Adolescência Adolescência Defesa Defesa Aluguel Aluguel Dobra Dobra Fundação 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 Conferência 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 Doação 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 Ofender 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 Admiração 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 Ruína 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 Insulto 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 Rotina 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 Dificuldade 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 Tormento 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 Fundação Fundação Conferência 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 Doação 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 Ofender 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 Admiração Admiração Ruína 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 Insulto 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 Rutina Ruína Dificuldade Dificuldade Tormento Tormento Colocar 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 Raramente 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 Distribuir-se 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 Dobrar 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 Proporcionar 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 FARDO COMPAIXÃO COMPAIXÃO ACIDENTE EXPLICAR A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE COLOCAR RARAMENTE RARAMENTE DISTRIBUIR-SE DISTRIBUIR-SE DOBRAR 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 PROPORCIONAR PROPORCIONAR FARDO COMPAIXÃO 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE DESTROIR-SE 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 Destruir-se Declarar 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 Negativo 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 Comunidade 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 Limitar 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 Problema 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 Sentido 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 Ponto 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 Em geral Em geral Choque 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 Declarar 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 Negativo 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 Comunidade 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 Limitar 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 Em geral, em geral, choque, choque, confundir. Confundir, confundir, confundir. Obre-prima, obra-prima, obra-prima, obra-prima. Realização Paciência 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 Congelar 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 Oficial 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 Cooperação Universidade 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 Travessura 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 Passar 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 confundir confundir obra-prima obra-prima realização paciência paciência congelar congelar oficial oficial cooperação cooperação universidade universidade travessura travessura passar passar estatura 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 repreender 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 orgulhoso 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 responsável 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 recuperar 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 enganar 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 Amizade 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 Lembrar 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 Gênio 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 Folhagem 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 Estatura Estatura Repreender Repreender Orgulhoso Orgulhoso Responsável Responsável Recuperar Recuperar Enganar Enganar Amizade Amizade Lembrar Lembrar Gênio Gênio Folhagem Folhagem As 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 O que é isso?